Bom dia, pessoal, e hoje a gente vai levar vocês para um passeio em um dos burgos mais bonitos aqui de Molise, que está aqui atrás da gente. Vem, vem! Fala, pessoal, tudo bem? Bom dia para vocês. A gente está aqui em Sepino e já vamos mostrar para vocês uma fonte que é da época romana. Para quem já viu o nosso vídeo na área arqueológica de Sepino no canal, já viu que lá é uma cidade antiga romana, um dos principais centros romanos aqui no sul da Itália. E essa fonte é dessa época. Olha que bonito, né? É enorme! E dá para ver também os tijolos antigos aqui, olha só! Realmente é muito bonito. E aqui também tem as inscrições em latim. E agora a gente vai entrar aqui no borgo antigo, né? Pois é, pessoal, e o centro histórico é encantador. Vocês podem ver que ele tem a rua toda de Paralepípedo e as construções na era medieval. Vamos ver tudo! Vamos lá, vamos ver aqui, porque aqui a cidade atual foi construída em cima de onde era a cidade antiga. Olha só esse teto! Olha essa porta! Muito, muito bonito, né? Impressionante! E é um centro histórico super bem preservado. E também, Sepino, aqui tem uma tradição milenar, né? Já foi uma importante terra prosanitas, para os romanos. Olha isso, gente! Olha aqui! Aqui, antigamente, eram como janelas, né? Que você conseguia ver a parte de fora. Então, isso que é muito legal, né? Aqui acaba sendo também um museu a céu aberto. Você vai andando pela cidade. E aqui era uma das entradas principais da cidade. Vocês podem ver, né? Que tem os entalhes antigos ali. Ali no fundo também. E vamos lá, que tem muita coisa legal para a gente mostrar para vocês. Como vocês podem ver, é super bem preservado. E hoje está um dia muito bonito de primavera, finalmente, né? Fazendo um calor. E o legal aqui é que eles deixam tudo escrito, né? Então, tem em italiano, em inglês. Aqui é a Igreja de Santo Stéfano. O interessante dessa igreja é que, hoje em dia, ela é um teatro. Ela não é mais um local de culto, mas sim um teatro. Por isso, até que ela está fechada agora. E o centro histórico, ele é bem pequenininho. Atualmente, aqui, conta com aproximadamente 2 mil habitantes. Então, quando vocês vierem para Molise, em uma manhã, vocês conseguem fazer aqui o centro histórico e depois irem conhecer a parte arqueológica. Que é uma parada obrigatória. E o melhor de tudo, que essa área arqueológica, ela é gratuita atualmente. Então, vocês vão poder ver as ruínas de uma cidade romana, super bem preservada, né? É, para quem já foi para Pompei, é basicamente a mesma sensação. De você poder ver como que era tudo antigamente. É muito legal. Agora, a gente chegou aqui na igreja de Santa Cristina, que é a padroeira da cidade. E olha que bonito em cima da torre do sino dela. Muito, muito bonito. E é super fácil de chegar. É só seguir reto mesmo no centro histórico. Não tem nenhuma dificuldade para chegar até ela. E você sabe que você chegou, porque logo na entrada tem essa inscrição. E aqui tem uma festa de Santa Cristina, que acontece em janeiro. E ela dura três dias. É o dia 8, 9 e 10, não é? Pois é, pessoal. Então, se vocês estiverem aqui na Itália, aqui em Molise nessa época, venham para Sepino para você participar dessa festa e ver como ela é bonita, né? E aqui é a praça principal aqui da cidade. Que também é uma das entradas para a igreja. E a gente vai mostrar para vocês ela agora, por dentro. E aqui, novamente, vocês conseguem ver melhor, né? Os detalhes ali, que são muito bonitos. Realmente, né? Agora vamos dar uma olhada aqui dentro da igreja. Bora lá! E olha aqui, pessoal. Agora a gente vai vir aqui na gruta, né? São duas partes. Tem essa e essa outra, que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco. E é muito legal que dá para ver as inscrições antigas, né? Falando de Boiano, Sepino, olha, Tibério. Impressionante. Então, vamos mostrar para vocês aqui que realmente é muito impressionante. O lugar é muito bonito. E tem uma importância significativa, né? Na cultura de Sepino, nas pessoas aqui da localização. Essa igreja, né? É muito querida para quem mora aqui. Eles cuidam muito bem dela. Olha, tem uma igreja sua com a igreja assim. Sim, ali você consegue ver a parte de cima. Aqui a gruta, né? A primeira parte dela. E aqui no final tem o altar da Santa Cristina. Você pode fazer a sua oferta aqui. E aqui vocês conseguem ver o altar de Santa Cristina. É muito bonito também. Olha ali. E ela é repleta de arte, né? Isso é muito legal. E aqui, pessoal, é a segunda parte da gruta, né? Também bem bonito. Cheio de pinturas. E aqui dentro dessa sala conta a história de Santa Cristina. Então, mostra quando ela foi presa aqui na torre. Tem toda a história. É bem legal, né? Você consegue ver por aqui. Conta, né? Como ela se tornou uma santa. Olha só. Então, você vai passando aqui pela igreja, né? E vai conhecendo a história dela. Toda a devoção que as pessoas aqui tem por ela. Que é muito. Então, tem bastante turismo religioso que vem aqui pra essa região pra conhecer a igreja de Santa Cristina. Que é uma das mais bonitas de Molise. Então, vale super a pena quando você estiver aqui por Molise dar uma parada em Sepino que tem muita coisa legal pra vocês conhecerem. Ó, estamos dando aqui mais um passeio aqui no Centro Histórico. A gente vai mostrar pra vocês agora mais um dos pontos curiosos que é a igreja de Santa Maria Assunta. E daqui a pouco a gente vai mostrar também uma linda cachoeira pra vocês porque Sepino é conhecida pelas suas águas. Tanto que tem até uma marca de água que a gente consome bastante que chama Sepina. Pois é. E falam, né? Que ela tem propriedades... Propriedades medicinais, né? Usada pra tratamento de cálculos renais, hipertensão. E tem atletas que vêm aqui porque tem um spa aqui também pra fazer tratamento tomando banho nessas águas, pessoal. É muito legal. Então, vamos lá. Vamos continuar que tem bastante coisa legal pra mostrar pra vocês por aqui. E olha aqui, pessoal. Estamos chegando aqui na igreja de Santa Maria Assunta. e vamos ver se ela está aberta pra mostrar pra vocês. Uma curiosidade também da outra igreja que a gente estava da Santa Cristina que aqui é uma zona sísmica muito forte. Tem bastante terremotos. Pra quem tiver curiosidade a gente até já fez um vídeo falando sobre os terremotos aqui em Molise que é algo até comum, né? E ela sobreviveu a um grande terremoto que teve em 1805. Bom, pessoal. Infelizmente, ela está fechada. E ela é bem antiga, né? Quando que ela foi construída mesmo? 1300, pessoal. Olha isso. E ela fazia parte do reforço do muro. Vocês podem ver que tem um muro aqui, ó. Era tudo fechado a cidade. E essa era uma das entradas do castelo e a igreja cresceu aqui. Essa aqui é a entrada sul. E olha só. E a cidade atual ela foi se desenvolvendo ao longo do percurso do castelo antigo, né? Que aqui era um lugar muito importante pelo seu ponto estratégico, né? Ligando o sul e o norte da Itália. O clima também. Ó, pessoal. E vocês conseguem ter, né? Essa sensação que é realmente, né? As fortificações antigas de um castelo. Isso é uma das coisas mais legais, né? Quando a gente anda aqui em Molise que dá pra ter essa sensação de como que era antigamente. Vocês conseguem tocar. vocês conseguem ver os beirais das portas. É muito impressionante. E a maioria das cidades são aquilo que a gente sempre fala, né? Que é um museu a céu aberto mesmo. Você vem, passeia, tira um dia realmente pra curtir. É tudo muito tranquilo. E a gastronomia também aqui, local, é sensacional, pessoal. Tem pratos típicos aqui de cepino. Tem um que a gente até ensinou no canal que é o fiadone. Só que aqui eles recheiam com queijo ou então com creme de limão. E eles comem principalmente na Páscoa, né? Então se vocês quiserem aprender a fazer, vai lá no vídeo que vai estar aqui na descrição. É isso. Se vocês quiserem aprender alguma receita típica aqui de cepino, né? Dessa região aqui que a gente está, deixa aqui nos comentários também com a hashtag receita de cepino que a gente vai saber que vocês estão vendo o vídeo até o final. Exatamente. Vocês estão vendo essas estruturas aqui? que geralmente vocês até comentam, né? Quando vê nos nossos vídeos, ah, o que é isso nas casas? Então, isso é um reforço para as estruturas por causa dos terremotos. Lembrando, aqui tem bastante terremoto em Molise, né? E também tem uma outra estrutura interessante que vocês podem ver esses fios aqui, ó, com duas roldanas. Sim. Que é um varal que liga aquela casa lá a essa casa aqui. Então não tem problema para secar a roupa, né? Você pode até dividir com a sua vizinha. Isso é muito comum aqui em Molise, na campanha, tem bastante. E as portas, né? Como a Mariana disse no início do vídeo, aqui para quem gosta, né, de ver arquitetura antiga, essas coisas, é uma aula, né? Não sei vocês, mas eu tenho uma paixão por ficar olhando as portas e encontrar a porta mais antiga, já que aqui eles colocam uns anos, né? Quando a porta foi feita. Comenta aqui embaixo se vocês têm essa curiosidade também. E olha aqui, pessoal, chegamos. a Cascata da Castanha, olha que linda. Essa ponte, pessoal, é uma ponte medieval, uma das primeiras pontes da cidade. Olha como ela é muito maravilhosa, a construção dela, o arco. Ela funciona até hoje, você pode passar por cima tanto com o carro quanto andando. E aqui está um pouco da água termal de cepino, né? E vocês sabiam que essa água é a única água óleo e mineral aqui de Molise? Pois é, pessoal, ela é cheia de vitaminas, de minerais, bons para a nossa saúde. Tanto que hoje em dia é uma das águas mais vendidas da região e é super famosa em toda a Itália. Ó, pessoal, e aqui um outro ângulo para vocês verem da cachoeira. Lugar realmente muito bonito, esse contraste das pedras bem branquinhas. A água também, ó, super transparente. Perfeito para relaxar aqui. Aqui, pessoal, para vocês de um outro ângulo. Super fácil o acesso, super tranquilo, dá para parar o carro bem de boa mesmo, não tem muito mistério. E aqui é muito famoso essa região, né? Sim, desde os antigos dos povos pré-romanos eles já vinham aqui para pegar essa água porque eles já sabiam das suas boas propriedades, pessoal. É isso. Então, aqui, lembrem-se, quando vocês estiverem em Molise e comprarem água sepina, ela vem dessa região aqui que a gente está mostrando para vocês. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar, se inscrever no canal se você não for inscrito que isso é muito importante para a gente. A gente vê nas estatísticas, né, do nosso canal que a maioria das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritos. Então, não perde, se inscreve, ativa as notificações, que assim vocês vão conseguir receber sempre os nossos vídeos. E lembrando, se vocês quiserem conhecer Molise, falem com a gente, a gente tem uma consultoria de viagem especializada aqui para a Molise que vai fazer um roteiro muito legal para você curtir essa terra cheia de coisas impressionantes, como vocês podem ver aqui nos nossos vídeos. E não se esqueçam, sigam a gente em todas as redes sociais, são todas Descubra Molise. A gente tem Instagram, Facebook, tem tudo, pessoal. Então, por exemplo, às vezes a gente faz umas lives no Instagram bem diferentes, mostrando locais que não estão aqui no YouTube. Então, a gente tenta fazer um conteúdo diferente para cada rede social. E é isso, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Uma boa jornada. Itatutti. Nossa, muito legal, né? O passeio. Muito legal, pessoal. Se vocês gostaram, comenta aqui embaixo que é muito importante para a gente também.